Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, finalmente estamos de volta aqui com a rotina de vídeos do canal. Tirei alguns dias de férias para descansar com a família, pôr as ideias no lugar e estamos voltando aqui já em grande estilo porque esse aqui é o segundo vídeo mais importante que eu já trouxe aqui para o canal. O primeiro vídeo que eu considero mais importante é aquele onde eu descobri aí como trazer o Blan de volta lá pelo 7Edit para os dispositivos que a Xiaomi havia retirado esse Blan aí da central de controle, central de notificações e esse método aí rodou o mundo inteiro, todos os canais que falam de Xiaomi, MIUI fizeram vídeos, alguns deram créditos, outros não, mas isso não vem ao caso. E eu descobri hoje mais uma façanha aqui no 7Edit, algo que ninguém jamais trouxe vídeo aqui no YouTube até porque eu acabei de descobrir isso. Bom galera, vamos falar sobre um recurso aqui chamado Speed Mode e há dois meses atrás eu trouxe vídeo desse recurso aqui no canal, como vocês estão vendo eu falando sobre o Speed Mode. Então galera, o que é que acontece? Há dois meses atrás, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz vídeo sobre esse recurso e a MIUI 13 nem havia sido lançada ainda, né? Então estavam em testes os recursos que seriam da MIUI 13, que são da MIUI 13 lá na 12.5 Beta China e o Poco F13 recebeu esse recurso galera. Só que depois de algumas atualizações, a Xiaomi acabou retirando esse recurso do Poco F3 e logo após o lançamento do Xiaomi 12 Pro a gente descobriu por que esse recurso havia sido retirado tanto do Poco F3 como de outros dispositivos. A Xiaomi acabou limitando esse recurso somente para o Xiaomi 12 Pro que é o dispositivo mais potente aí, mais novo carro-chefe da marca. Na minha opinião, e eu acredito que na opinião de muitas pessoas que tem um dispositivo aí com taxa de atualização de 120 Hz, né? consideram aí esse recurso um dos melhores ou se não o melhor recurso que a Xiaomi já implementou na MIUI. O que é que esse recurso faz galera? Bom, como vocês estão vendo aqui ó, a taxa de atualização de tela está em 120 Hz só que existem alguns aplicativos, tanto do sistema como de terceiros, que não tem suporte a 120 Hz. Vou entrar aqui na câmera para vocês verem e logo a taxa de atualização cai para 60 Hz porque o aplicativo da câmera não tem suporte a 120 Hz. Então quando a gente entra aqui ó, olha a navegação como está lenta, né? Olha o YouTube aqui ó, a navegação como fica lenta, né? Fica lenta a navegação no YouTube porque o dispositivo cai aí para a taxa de atualização de 60 Hz. Bom galera, esse recurso ele ficava presente lá nas configurações adicionais e como eu falei, a Xiaomi acabou retirando dos dispositivos e limitou somente para o Xiaomi 12 Pro. Eu descobri galera, que esse recurso dá para ser ativado, não precisa de root, não precisa de nada. Lembrando que esse é um recurso que depende do Android 12 e atualmente está funcionando somente na MIUI 13, certo? Então só vai conseguir ativar aí quem está na MIUI 13, Android 12 e eu não sei dizer se esse recurso está funcionando na versão global. No meu Poco F3 aqui está na Beta China e o recurso está funcionando perfeitamente na versão que eu estou aqui. Essa é a última versão que saiu ontem, certo? E você precisa ter um dispositivo com taxa de atualização de tela de 120 Hz, certo? Porque é um recurso que força aí os 120 Hz em todos os aplicativos, eles tendo suporte ou não. Então vamos lá, vamos entrar aqui no setedit e o blim blim descobriu aí mais uma façanha. Aqui na primeira página do setedit, que é o system table, você vai procurar aqui por speed mode. Está em ordem alfabética, certo? Vamos procurar aqui por speed mode. Como vocês estão vendo aqui, speed mode. O valor dele vem em zero, isso significa que o recurso está desabilitado. Como eu mostrei para vocês, vou mostrar novamente aqui rapidinho. A câmera, assim que você entra, ela cai para 60 Hz, a taxa de atualização. O YouTube também é um aplicativo de terceiros que não tem suporte. Então eu vou ativar o recurso aqui para vocês verem. Vamos lá, o valor dele está como zero. Cadê? Speed mode. Isso significa que ele está desativado. Então eu vou colocar um, certo? Vou colocar um aqui, pronto. E salvar as configurações. Coloquei um, galera. Olha a mágica. 120 Hz. A navegação lindamente funcionando aqui. Se você entrar dentro das configurações, deixa eu só voltar aqui. Você vai conseguir navegar aí em 120 Hz, certo? Não fica aquela navegação lenta, como vocês estão vendo aí. A navegação como está aqui. A navegação fica em 120 Hz, certo? Vou entrar aqui no YouTube de igual forma. Também a navegação, uma maravilha. Então, na minha opinião, para quem tem um dispositivo aí com 120 Hz de taxa de atualização, é o recurso mais importante que a Xiaomi já implementou na MIUI, porque é muito ruim você estar navegando em um aplicativo que tem suporte a 120 Hz, e você, entre outro que não tem, parece que o dispositivo virou outro. Fica tudo muito lento, a rolagem das páginas. E eu acabei descobrindo, galera, essa façanha aqui pelo 7Edit. Então, para você que está aí na Beta China, tem um dispositivo com 120 Hz de taxa de atualização, você consegue ativar esse recurso aí com a façanha que o BlinBlin descobriu aqui pelo 7Edit, beleza? 7Edit é só baixar aí na Play Store. Não precisa de root, não precisa nada disso, certo? Você consegue ativar da mesma forma que eu mostrei aqui. Então, é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.